Três pessoas foram presas suspeitas de cometer o crime de latrocínio. Você já ouviu falar essa expressão? É o roubo seguido de morte. Esse latrocínio foi cometido contra um homem de 57 anos na cidade de Itabirinha. De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo de Carlos Roberto da Silva, esse que aparece na foto, foi encontrado na construção abandonada de uma UBS, que é aquela unidade básica de saúde do sistema SUS. O Ivan Duarte está chegando com detalhes dessa ocorrência de Itabirinha. Vai contar o que a gente chama no jornalismo de suitar, recontar o caso para a gente, Ivan, por favor, sobre esse latrocínio que se passou na querida cidade de Itabirinha. Bom dia para você, meu amigo. Oi, Nicomedes. Bom dia para você também. Bom dia a todos que estão conosco aqui pelo Balanço Geral. História complexa, cheia de detalhes, viu? São três suspeitos de cometerem este latrocínio. Dois homens e uma mulher. A vítima é o Carlos Roberto da Silva, de 57 anos de idade. A pessoa que acionou a polícia militar e também a ambulância é a mesma que confessou ter cometido o crime. Ele estava muito embriagado. Nico, diz o boletim de ocorrência, que o suspeito bebia com a vítima na rodoviária. Quando a mulher e o outro homem, também suspeitos, chegaram. Lá, depois de ter encontrado essas pessoas, a mulher teria pago, segundo a testemunha, uma garrafinha de cachaça para o homem que cometeu este crime, segundo o boletim de ocorrência. E a vítima e esse homem teriam tomado o líquido juntos. Em seguida, o registro policial conta que o casal de suspeitos teria pedido a quem executou o plano que tomasse o dinheiro da vítima. O homem que morreu, então, foi levado para uma construção abandonada. E lá foi assassinado, enforcado com uma camisa. O detalhe é que essa construção é de uma UBS, uma obra, um local que era para salvar vidas. E a obra está interrompida. As duas pessoas citadas no boletim de ocorrência pelo autor Confesso do Crime negaram toda a história. Os dois foram encontrados pela polícia militar em casa. Eles deram a seguinte versão dos fatos. Que os três se encontraram em uma avenida, foram até a rodoviária e de lá partiram para um bar. Ou seja, não estiveram na construção onde o crime aconteceu. Eles dizem, então, ter permanecido neste bar, enquanto o autor voltou para a rodoviária. E depois disso, é que o crime teria acontecido. Vico, o boletim de ocorrência tem três páginas. São muitos detalhes. E o que está claro lá é que essa história está cercada de mistério. A polícia civil vai investigar para ver se tem alguém mentindo nesta situação, né? Fato é que três pessoas foram presas, trazidas para a delegacia de governador Valadares. E o corpo da vítima foi liberado para uma funerária de Teófilo Ottoni, Nico. Vamos aguardar os dobramentos aí. Obrigado, viu, Ivan?